Fala galera, beleza? Quem vos fala é o Hank e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Car Mechanic Simulator 2015 galerinha Galera, no último vídeo né, a gente desmontou o maluxo inteiro que a gente comprou lá no leilão Que a gente comprou no penúltimo vídeo, estão todas as peças aqui, é o tanto de peças que a gente tem que comprar galera E eu galera, resolvi mudar um pouco a estratégia, o que é que eu vou fazer? Todas as peças acima de 50% eu não vou comprar outra, porque provavelmente o dinheiro não vai dar E todas as peças abaixo de 50% eu vou tentar comprar, não sei se vou conseguir, mas vou pelo menos tentar A gente vai começar, tem como aqui, ordenar, eu ordenei por condições, muito melhor do que como a gente estava fazendo antes Ficar procurando né, as peças e tal, aqui a gente ordena, vai comprando e acabou Então vou começar comprando essas peças que estão em menos condições, né, 0%, 0%, 1% E depois eu passo a comprar as peças que tenham mais condições, então esse ordenamento é muito, muito melhor e muito mais eficaz Aí galera, e já lembrando a vocês, que quem perdeu algum episódio da série, na descrição desse vídeo aqui Tem um link da playlist da série, só você ir lá e conferir todos os vídeos do Car Mecânico Simulator Então dá uma conferida lá galera, é o segundo link na descrição Bom, vamos de amortecedor traseiro As peças aqui no Maluche Amortecedor traseiro 50 doletas Compramos esse e já vai embora Cubo da roda traseiro Vamos procurar aqui né, melhor Cubo da roda traseira 70 doletas Ah Tampão de borracha traseiro Tampão de borracha traseiro Tampão de borracha traseiro Tchau também Tanque de combustível Opa, é no tablet Tanque de combustível Cento de borracha traseiro Xau Bravo Stock avian Braço 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 Frontal Suspensão 90 Ah Capa do termostato Capa São capa do termostato 50 o bom é que as peças do maluco é bem barato lona de freio lona de freio xau articulação do eixo traseiro toda vez eu confundo aperto coisas articulação do eixo 15 dólares a barra direção externa barra de direção externa beleza eixo de transmissão traseiro eixo de transmissão traseira 40 dólares xau uma vareta vareta essa capa de vareta já tem aqui né capa de vareta beleza capa do tubo de óleo capa do tubo de óleo aqui chau capa do volante do motor capa do volante do motor aqui 15 dólares barato tomara que seja tudo barato o kart cá sem claro cá uma tampa a tampa das boletas uma bucha pequena bucha pequena a cabo de ignição cabos de ignição não tem mais de um cabos que em dimissão capa da vareta capa capa da vareta 10 dólares tampa do cabeçote do motor tampa do cabeçote do motor tampão do soquete do anel tampão do soquete do anel manga de eixo frontal manga de eixo frontal não tá aqui exato tambor de freio traseiro tambor de freio traseiro tambor do cilindro da roda 11 dólares beleza baratinho tá tudo baratinho até agora o mais caro até agora que eu vi foi 100 dólares coletor do escapamento 2 coletor 1 2 20 dólares 1 2 capa da vareta capa da vareta 10 doletas se sobrar dinheiro galera a gente compra mais peças que tem uma coisa assim né mas pelo que eu tô vendo aqui tem muita peça ainda pra gente comprar bastante peças pra gente comprar na verdade cotovelo cotovelo de um cotovelo aí cotovelo 15 dólares cubo da roda frontal cubo da roda frontal tampa do filtro de ar tampa do filtro de ar tampa do filtro de ar tubo de óleo tubo de óleo tubo de óleo tubo de óleo 10 doletas distribuidor de ignição tampa do cilindro da roda tambor do cilindro da roda tubulação de ar quente tubulação de ar quente 30 dólares árvore do comando não sei o que mais lá árvore 220 dólares caramba caro bomba de combustível bomba de combustível 60 doletas braço de suspensão traseiro braço de suspensão traseiro, 100 dólares caramba, meu dinheiro está indo embora cubo da roda cubo da roda agora qual é cubo da roda traseiro traseira chau um grampo um grampo, uma tampa e uma borracha pequena um grampo, uma tampa e uma bucha pequena um, dois, três um, dois, três cabeçote do motor cabeçote do motor 300 dólares bucha pequeno, uma busca pequena e uma bucha pequena, vou deixar essa roda por último liberty bruxa pequena um dinamo dinamo de Kiev co breve 100 dólares quem não sabe galera dinamo de Kiev é um time de futebol né o pino da manga frontal o pino da manga frontal um balencinho opa tá errado balencinho 170 dólares uma vareta e uma mola uma vareta uma mola e um tampão do anel soquete do anel ou do anel de borracha anel de borracha um bucho de borracha e um botão do distribuidor uma bucha e um negócio do distribuidor uma bucha normal e um bagulho do distribuidor a barra de direção interna e uma pequena engrenagem câmbio barra de direção interna e uma pequena engrenagem um dois a longa de freio lonas de freio a caixa de engrenagem e bobina de ignição caixa 500 dólares bobina de ignição 50 dólares um dois um virebrequim uma bucha e uma lona virebrequim uma bucha e uma lona de freio lona um dois três polia do virebrequim polia do virebrequim polia do virebrequim polia do virebrequim uma vela de ignição vela de ignição polia do virebrequim polia do virebrequim polia do virebrequim eu vou ter que baixar para as coisas de 40% vamos ver vamos tentar uma barra de direção interna uma vareta e uma bucha barra de direção interna vareta vareta Uma bucha Um, dois, três É agora Tampão da bucha da roda E o volante do motor Tampão Tampão da bucha frontal De onde é que eu tirei da roda E o volante do motor Volante do motor 120 dólares Volante do motor Um para-choque Tampão do soquete do anel Tampão Do soquete do anel Pistão Pistão 150 doletas Quanto é para comprar o carro? Para pintar o carro na verdade Tampão do anel de borracha Eu vou ter que olhar isso aí Porque a gente tem que deixar né Tampão do anel De borracha Quanto será para pintar o carro? Vamos mandar o carro para lá Para ver se é para pintar O carro não pode... Acho que é mil dólares Ou é quinhentos dólares Não lembro Não se lembra Bom, vamos comprar as partes agora Que está abaixo de 40 né Um aro do maluco Aro do maluco Aro do maluco 100 dólares Porta dianteira Direita Porta dianteira Direita Foi embora Uma lanterna E outro aro Qual é a lanterna? Lanterna à esquerda Lanterna à esquerda 100 dólares E outra roda Mais 100 dólares Para-choque traseiro Não vai dar para comprar esse para-choque 250? Vai ficar sem para-choque Eu tenho que pintar o carro Para tirar essas ferrugem Essas coisas né Então vamos lá Vamos começar a montar o carro de novo Agora Bota o negócio do motor Para montar toda a santa ajuda né Então vamos montar Vamos ver como é que o carro vai sair Olha, já está valendo 316 dólares Já está valendo alguma coisinha Acho que eu tenho um porcento Vamos ver quanto é que está valendo 369 dólares Vamos ver agora 479 dólares Vamos montar ele Vamos deixar de brincadeira Porque a gente tem muito serviço Galera Ok, beleza Tem mais alguma coisa Tem mais alguma coisa para botar aqui Vamos botar aqui a bomba Vamos botar o balacubaca Aqui Bom, se for mil para pintar o carro Já se era Eu não lembro qual é o valor para pintar Felizmente Felizmente Vamos montar aqui para botar a parte de baixo Para a gente poder continuar montando Bota aí Bota aí Também Bota aqui o combustível Bota isso aqui Bota aqui também Felizmente Eu não vou conseguir fazer ele 100% Que era o que eu queria Fazer o danadinho 100% Mas não vai dar Assim mesmo galera A gente consegue A gente consegue Quero fazer ele 100% Para ele ficar pequeno Novinho Bonitinho Bota aqui também E também Se não tiver aparecendo Negócio para botar Eu vou Sai botando Só que a gente conseguiu Consertar muita peça Aqui As louras Beleza Amortecedor A tampa aqui também Amortecedor A mola A tampa daqui As tampas dos anel Beleza Me colocam aqui Esse paráfuso Entrou meio errado Também Amortecedor Também A mola Outra tampa aqui A buchita Não pode esquecer Agora vamos montar Aqui Para poder colocar A caixa de marcha Para terminar De montar A suspensão Aperta Aperta Novinha Folha Que a gente comprou A caixa De engrenagem Tudo de arranco Está 60% Dá para rodar ainda Alião Falta as tampas As tampas Dos anel Do outro lado Também O eixo Se não Sem eixo O carro Não anda Aparentemente A parte De suspensão Aqui Está tudo Filé Vamos baixar Ele Vamos partir Para a parte Do motor Agora Bota 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 Novinha A parte De cima Balancinho Novinho Também Balacubaca Também Novinho Dá para dar Uma enganada Legal Esse motor A parte De cima Quer dizer Enganada Não O motor Está novo Novo Toda a parte De cima A ave Maria Quanto Parafugio Essa capona Aqui Aperta Botar As velas Que a gente Esqueça Não Parafusar Aqui Em cima O filtro Aqui A tampa De cima Os gramp O dinamo Novinho Que a gente Comprou Beleza Tem aqui A tampa Aqui Tá ficando Montado Galerinha Tá ficando Montado Esse danado Aqui Isso está Meio ruim 41% Mas Fazer o que Né Só tem Tu Vai tu Mesmo O motor Aqui Tá Peba Tá Com A maioria Das peças Ali Tá 40% Né Mas Aqui Tem Bonitinha Novinha Outra Novinha 99% Tá Nova Tá Correia Vamos ver Quando é Que tá valendo Já 2360 Nossa Só Condições De peça 58% Caramba Vamos ver o que tem aqui no inventário ainda Tem um bocado de coisa ainda pra gente botar Viu galera Tem muita coisa nova também pra gente botar Aqui a parte de cima tá tudo montado Né Tá Vamos levantar ele pra gente botar o carro Bota o carro Bota o carro Tá A parte do motor aqui tá montado tudo bonitinho Vamos lá pra frente agora Vamos botar aqui o que tem que botar Vamos lá de cima No Né Bota o carro Ui Quanta coisa O pino Eita moço A borrachinha aqui A borrachinha aqui Bota a tampa Bota a cremalheira Bota a barra Bota outra barra E parece que aqui já tá montado do lado de cá Vamos montar do lado de cá também Bom quando a gente terminar de montar isso aqui é só pra tá faltando as partes da lataria né Se não Porque tá faltando peça Bota o balacubaco aqui Bota esse outro balacubaco Bota esse outro balacubaco Bota o balacubaco Bota a buchinha aqui né Bota o negoção aqui que eu esqueci o braço eu acho né Amorteça Amorteça vai muito grande fica faltando na tela Ah para afastar né gente Para afastar gente Agora que eu me toquei Vou botar aqui também Barra de direção A outra barra Beleza Vamos ver aqui no inventory Bom no inventory só temos parte da lataria também né Fora a bateria Então vamos botar o pneu Olha É novinho o pneu da frente Nossa Vamos ver como é que tá valendo 3.900 só Ih Rapaz Será que é que vai ter prejuízo galera Será Espero sinceramente que não Os pneus da frente tão primeiro Agora o pneu de trás tá meio baleado Aqui Outro pneu Outro pneu Beleza agora baixa ele e vamos montá-lo né Caramba faltou uma porta Falta uma porta a gente comprar uma porta Porque a porta não veio nele Você lembra que a porta não veio nele Se a porta não veio nele Ela não apareceu lá como defeituosa né Para a gente comprar Para choque frontal também não veio Porta esquerda não veio Aqui A gente tem que comprar uma porta esquerda e um para choque vamos ver aqui no inventário tem a bateria, vamos botar lá essa bateria para a gente escalar logo das peças beleza um para-choque dianteiro para-choque frontal e uma porta esquerda não vai dar a porta é a esquerda mesmo vamos ver se a gente não vem com ela hahaha deu ruim galera deu completamente ruim bota o para-choque falta uma porta vamos ver aqui 3.900 a gente tem que arrumar dentro para comprar essa porta galera a gente tem que ver qualquer jeito para comprar essa porta a porta esquerda é 400 falta setenta e poucos dólares oitenta e poucos oitenta e poucos será que a gente pode comprar pegar um empréstimo aqui no banco não há mais empréstimos bancários para ser pego e agora e agora agora galera não tem jeito o jeito vai ser a gente pegar mais um carro para a gente fazer o conserto desse carro eu vou fazer isso em off o conserto desse carro em off e vou ou então eu posso fazer também o conserto dele se for um conserto rapidinho vou ver qual é o serviço que tem ali se for um conserto rapidinho eu faço o conserto no mesmo vídeo a gente compra a porta e pinta o carro né aí a gente faz o conserto compra a porta pinta o carro e venda esse carro já para ver quanto é que a gente vai ganhar beleza de creus e seus creus então se você gostou do vídeo deixa o seu like favorito se não é inscrito no canal ainda sinta-se completamente a vontade para se inscrever compartilha esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais porque você ajuda demais galera o canal indica o canal para um amigo de vocês que vocês ajudam mais ainda beleza de creus e seus creus então nos vemos no próximo vídeo galerinha valeu e fui